Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, acabei de chegar da rua gente, fui na casa de ração comprar ali a vacina para os pintainhos, vocês já viram que a gente conseguiu aí chocar aí na chocadeira uns ovos de Brahma Light e a gente conseguiu aí tirar cinco pintainhos e aqui é obrigatório a gente aplicar essa vacina Neocast, ela dá para Neocaster, para bastante galinha, ela vem aqui no gelo, a gente vai estragar um pouco porque usou uma vez, não dá para usar outra vez, então eu vou abrir aqui, o rapaz da carro de ração onde vende, ele me instruiu a eu pôr 2ml para esse vidrinho que vem aqui que eu mostro já, isso eu vou pingar no olho, 2ml de água nesse vidrinho aqui, aí depois eu vou pegar o restante que sobrar, vou pôr em 1 litro de água e vou pôr para eles tomarem, tá bom? Então vamos lá para o preparo que nós vamos aplicar aqui a vacina para proteger os pintainhos. Olha só, então aqui ela vem no gelo, você é? A vacina é contra Neocast, ela vem no gelo aqui que não pode, uma vez aberta, ela não tem mais utilidade para retornar, certo? Então você vai ter que fazer toda a composição aqui, aqui o rapaz da casa de ração onde eu comprei, me mandou a seringa, porque ele falou para me adicionar 2ml nesse vidrinho aqui, 2ml de água, eu vou pegar e vou misturar em 2ml de água, aqui a gente comprou aqui a água, certo? Eu vou aplicar aqui esse produto aqui em 1 litro de água para elas tomarem, se elas for aplicar no olho é só 2ml, segundo o rapaz da casa de ração, essa casa de ração funciona há mais de 20 anos aqui, é muito antiga, é a maior casa de ração que tem aqui, renomada, de todos os agricultores aqui da região, da minha cidade, eles vão para essa casa de ração, onde vende bastante, bastante, assim, coisas para ave, para ração, então gente, vamos aqui adicionar 2ml, agora aqui nós temos os 2ml de água, então nós vamos adicionar aqui, porque aqui vem tipo de um pozinho, tá bom? Então, aqui ó, então colocou aqui, tirou, e aqui é só balançar bem, então você põe na água, mas tem que ter, quando for aplicar no olho, tem que ter certeza, beleza? Se realmente essa vacina pegou no olho mesmo, se não, você vai pôr em risco as suas galinhas, tá bom? Tem que ter certeza do que está fazendo, então aqui novamente eu vou aplicar aqui, então aqui eu vou puxar aqui um tantinho, depois, depois esse que ficou no vidrinho aqui, e esse que sobrar aqui, a gente vai aplicar, vai colocar nas garrafas de água e vai distribuir, tanto para os pintainhos, como para as galinhas. Então aqui ó, o que é que eu vou fazer aqui ó, vou pingar aqui uma gotinha aqui ó, viu? Pronto, esse aqui está vacinado, então vamos para o outro. Agora aqui ó, faz assim ó, apertou aqui ó, viu? Uma gotinha dentro do olho, verifique se pegou bem dentro do olho, porque pegou no olho e ele está vacinado. O interessante, que se você olhar, na hora que pinga no olho, a vacina vai lá para o biquinho dele. Olha só, prontinho, então está vacinado. Pois então meus amigos e minhas amigas, as duas galinhas e os nossos cinco pintainhos estão aqui vacinados contra a doença neocastra, né? E agora gente, está aqui numa caixa esquentando, que está novinho ainda, e aqui uma boa alimentação, água à vontade e vamos que vamos gente. Pois então meus amigos, essa aqui é a vacina que a gente aplicou contra a doença em galinhas, a neocastra, né? Aonde quando pega uma vez, gente, não tem jeito, mata as aves mesmo. Pagamos aqui R$ 35,00 nesse vidrinho, dá para 100 doses, gente. Aqui a gente aplicou no olho, 2ml nesse vidrinho aqui, 2ml de água mineral, ou então você põe em um litro de água mineral, para dar para as galinhas tomarem. Pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço. Lembrando, essa foi a instrução que eu recebi lá na casa de ração, o rapaz trabalha com isso há muito tempo, me falou que com a seringa eu colocasse 2ml de água dentro do vidrinho, agitasse bem, depois aplicasse uma gotinha no olho dos pintainhos e também das galinhas. Caso quiser usar na água, ele pediu para mim adicionar esse conteúdo do vidrinho em um litro de água mineral e assim colocando para as aves tomar. Um forte abraço, se caso gostou do canal, não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as outras notificações. Se caso gostou muito mesmo, indica para parentes e amigos em rede de WhatsApp. Um forte abraço, fui fui, tchau tchau. O seu compartilhamento ajuda muito o canal. Fui, até o próximo vídeo. Fui, tchau.